Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o novo vereador Cláudio Calvalcante para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da centésima quadragésima segunda sessão ordinária, em 8 de dezembro de 2004. A presidência dos senhores vereadores Samy Jorge, presidente, Ivan Moreira, primeiro secretário, e João Cabral, a convite. Às 14 horas e 15 minutos, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Carlos Bolsonaro, Rubens Andrade, Romualdo Boaventura, Rodrigo Bertram, Ayrton Aguiar, Luiz Carlos Ramos, Jerominho, Paulo Melo, Gerson Becker, João Cabral, a Dilson Pires, Argemiro Pimentel, Ricardo Maranhão, Pedro Porfírio e Alexandre Serrute, 15. Assume a presidência o senhor vereador João Cabral e ocupa o lugar de secretário, o senhor vereador Jerominho, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 15 minutos. Aprovada a ata, passo ao grande expediente. Não havendo orador escrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15 horas e 40 minutos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte, o grande expediente. Passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Paulo Melo, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, senhores assessores, imprensa, Quero utilizar esses 20 minutos de forma concisa, porque no dia 10 de dezembro, eu fui acometido de surpresa, me surpreendi ao ler no Informe Câmara e depois confirmar no próprio jornal do O Dia. Mais precisamente, na coluna Informe o Dia, da jornalista Mônica Ramos, que responde interinamente, está respondendo interinamente. Severas acusações contra a minha pessoa. Eu gostaria de ler o conteúdo e depois tecer aqui as minhas considerações. A matéria diz o seguinte, décimo quarto salário. O vereador Paulo Melo, entre parênteses PMDB, está colhendo assinaturas dos colegas para que a atual legislatura dure mais um mês, até 31 de janeiro. No último parágrafo, ela diz assim, terminando com reticências. Como não foi reeleito, os maldosos já andam espalhando que o objetivo de Melo é receber pelo menos mais um salário. Muito bem, senhor presidente. A jornalista cometeu uma série de equívocos. Primeiro, por desconhecer o regimento interno desta Casa. E segundo, por não saber dispor de suas afirmações falsas, enganosas e dignas de reprovação, de inteira reprovação. Primeiro, porque eu não colhi nenhuma assinatura de colega para que a atual legislatura se estendesse, até 31 de janeiro. Poderíamos até fazer dar amparo o artigo 1º do regimento interno, parágrafo 2º, que diz, A sessão legislativa não será interrompida sem aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias e do projeto de lei orçamentária. Então, enquanto o projeto não for votado, a atual legislatura, a sessão legislativa perdura. E o prefeito, se o orçamento não for votado, tem o direito de se utilizar do dinheiro, que é, como popularmente chamamos de dinheiro carimbado, para pagamento de servidores, mas para dinheiro para investimentos, ele não poderá, terá que esperar a decisão do Poder Legislativo. Isso é o que versa o regimento interno. E o que ocorreu, senhor presidente, foi uma expressão caluniosa da jornalista, colega, ofendendo, imputando falsamente a minha pessoa, fato definido como crime. Porque o artigo 138 do Código Penal Brasileiro diz, caluniar alguém imputando falsamente fato definido como crime. E diz assim, a pena é detenção de seis meses a dois anos e multa. Na verdade, senhor presidente, qual é esse crime que está sendo imputado por mim pela nobre jornalista? Falsidade ideológica. Artigo 299 do Código Penal. Omitir em documento público ou particular, declaração de que dele devia constar, ou nele inserir, ou fazer, inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com fim de prejudicar o direito, criar obrigação, ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. A pena para este crime é reclusão de um a cinco anos e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos e multa, se o documento é particular. Então, esse é o fato que a nobre Mônica Ramos afirmou, nessa coluna, dia 10 de dezembro, falsidade ideológica. Ora, vou mais, vou mais, vou, 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 Vossa Excelência me permite, explana ainda mais, me aprofundo mais nesta questão. O vereador Paulo Melo não estava acolhendo assinaturas de nenhum vereador. O vereador Paulo Melo foi abordado numa reunião, que aqui me permite o Regimento Interno e Lei Orgânica de não dizer qual, em que lugar da casa, e me perguntaram se eu queria assinar um documento para a prorrogação do orçamento, caso ele se estendesse após 31 de dezembro. Esse documento, nesta reunião, haviam vários vereadores. Esse documento foi assinado por vários vereadores. E a minha primeira pergunta foi a seguinte, existe embasamento legal para que eu possa apor a minha assinatura? E foi-me dado o artigo que eu acabei de ler, do Regimento Interno. Vários vereadores assinaram. E se o crime que eu estou cometendo é de falsidade ideológica, e se vários vereadores, uma quantidade que daria até quase um quórum de maioria absoluta, assinaram também. Então, senhor presidente, os vereadores, esses demais vereadores, incorrem também em formação de quadrilha. Artigo 288. Associaram-se mais de três pessoas em quadrilha urbana para o fim de cometer crimes. Então, do momento em que é assinado aquele documento, houve uma formação de quadrilha. Então, são coisas que são escritas por jornalistas que não têm menor conhecimento de causa. Me perdoe os meus nobres colegas que estão aqui. que não conhecem e que ficam escrevendo besteiras, besteróis, que deveriam primeiro, acima de tudo, ter noção do que estão falando, que não medem esforço em ofender as autoridades públicas do nosso município, do nosso Estado, do nosso país, e cometem impropérios como esse. Por quê? Que vêm para cá ou então porque são procurados por algum vereador, um vereador maldoso, essa é a verdade, ou, de repente, um funcionário, não sei. E esse jornalista não teve a mínima decência de ligar para mim e perguntar se era verdade. Eu sou difícil de elogiar, senhor presidente, mas o jornalista Ernesto, do jornal O Globo, uma pessoa decente, digna, uma pessoa que sempre pautou seu trabalho na verdade e sempre me ligou, não sei com os demais, o que importa é comigo. Sempre se pautou pela verdade. Ele me liga. E o dever do jornalista é ligar para a autoridade e perguntar se é verdade ou mentira. E não publicar uma coisa dessa. Então, eu vou tomar as medidas judiciais cabíveis. Eu não vou ligar para a redação do jornal, como já fiz várias vezes, mandar e-mail, para ficar implorando perdão de jornalista, não. tem que tomar vergonha na cara e passar a ser profissional. Tem que passar a ser profissional, tomar vergonha na cara. e vai ser processada. E vai ser processada, vai ser processada, como o outro jornalista está sendo processado por mim, por difamação. Vai ser processada. Vai ter que provar na justiça que eu cometi falsidade ideológica, vai ter que provar na justiça que esse regimento não vale de nada. nós temos que acabar com essa bandalheira aqui nesta casa. Jornalista tem que ser sério, competente, trabalhar, informar a verdade. Se não sabe, então procura saber. Se não sabe, aprenda. Ligue. Eu acho isso um absurdo. Eu estou altamente, profundamente, aborrecido com esse assunto. Por quê? Um jornal tão glorioso como o jornal O Dia emprega uma jornalista dessa que, não vou dizer infelicidade não, que propositadamente coloca palavras maldosas. Ainda deixa buracos na sua matéria que diz assim, os maldosos já andam espalhando. Os maldosos. Então existem maldosos na Câmara? Existem vereadores, então o quê? Quer dizer, jogando um vereador contra o outro. Dissensão, destruição. Isso é o que passa na cabeça de alguns, não de todos. Eu me sinto profundamente envergonhado, senhor presidente. E esta casa tem que tomar uma atitude seríssima com relação a esses fatos. E outra coisa, se vossa excelência me permite, vou mais. Além do 288, além do 138, difamação, fui difamado. Foram dirigidos a minha reputação, fatos ofensivos. O que que ela quer dizer? Com o objetivo de Paulo Melo é receber pelo menos mais um salário. quer dizer que o meu objetivo é o quê? Tomar o dinheiro do horário público? É burlar, é enganar, é me ajuntar com mais alguns vereadores que, infelizmente, como eu, não fomos reeleitos. Então vamos burlar a legislação, vamos criar um mecanismo para tomar o dinheiro do horário público? Finalizando, senhor presidente, senhoras e senhores, essa jornalista, a meu ver, não merece, não é digna de estar no staff da equipe do Jornal Dia. A vergonha, é uma vergonha. Não tem mínimo de decência, mínimo de vergonha na cara, mínimo de respeito. Eu tenho sempre pautado a minha vida pública, dentro da legalidade, dentro da moralidade, dentro do que o artigo 37 da Constituição preceitua. Agora, fala-se tanto em código de ética, dentro da Câmara Municipal. A Câmara precisa de um código de ética, os vereadores precisam serem disciplinados. Eu pergunto, será que essa jornalista realmente agiu com ética? Tem seguido o código de ética? Esta é uma verdade que nós temos que refletir por os senhores vereadores que ficarão, por os senhores funcionários, porque hoje eu sou um dos vereadores que são atacados, amanhã pode ser um funcionário, só que eu não vou ficar calado, eu não vou consentir com esta aberração. Ela vai ser com certeza comunicada pela justiça. Aí eu quero ver, aí eu quero ver ela ter provas, evocar o princípio democrático, como jornalistas evocam, o princípio da democracia, nós podemos falar de quem queremos, de quem quisermos, negativo. dever da imprensa informar, acima de tudo, com seriedade, com imparcialidade, nobreza de espírito, não com tendências. Por quê, senhor presidente? Porque eu fui procurado por diversos amigos, pessoas influentes, autoridades, que me perguntaram isso. Pô, só no jornal que você deseja mais um mês, pô, você quer, você quer, enfim, burlar a lei? Você quer distorcer o que está escrito? Você quer enriquecer ilicitamente? E eu me vejo compelido, senhor presidente Samos Jorge, presidente desta igreja casa, a fazer esse pronunciamento e findando as minhas palavras, afirmar que esta jornalista, ela vai ter que se explicar, ela vai ter que explicar na justiça essas palavras, ela vai ter que provar que o meu objetivo é enriquecer isso também, tomar dinheiro do horário público, ela vai ter que explicar que os vereadores que estavam naquele dia reunidos para resolver o orçamento, preocupados com o orçamento desta casa, orçamento do município, melhor dizendo, desculpe, que nós somos quadrilheiros. Inclusive, está aqui presente o vereador Eleomar Coelho, entendeu? O novo vereador, ela tem que provar que nós aqui vereadores nos associamos aqui para práticas criminosas, como essa de falsidade ideológica. Tudo que fazemos aqui, fazemos com amparo legal. E quando ficamos em dúvida ou desconhecemos o fato, nós temos funcionários aqui nesta casa, funcionários competentes, funcionários que têm amor pelo seu trabalho e que nos orientam, que nos ajudam e graças a Deus esta casa está muito bem servida. Então, são essas as minhas palavras, senhor presidente. E eu quero reafirmar a vossa excelência que eu tomarei as medidas cabíveis e necessárias para que a justiça se estabeleça de uma vez por todas e paremos com esses abusos, com essas palhaçadas. Eu agradeço. Muito obrigado, senhor presidente. Não tendo orador inscrito para o restante do tempo, está suspensa a sessão até as 16 horas. Jogotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará conhecimento das proposições recebidas. de uma vez. Obrigado. 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 Querimento de Autoria de Sua Excelência, o nobre vereador índio da Costa, e que a mesa seja concedido o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao Sr. Getúlio Marques Martins. Os senhores que aprovam, queiram se manter como estão. Aprovado. Querimento de Autoria de Sua Excelência, o nobre vereador Marcelino da Almeida, e que era a mesa na forma regimental a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao Tenente-Coronel Augusto César Martins de Oliveira. Os senhores que aprovam, queiram se manter como estão. Aprovado. Querimento de Autoria de Sua Excelência, o nobre vereador Fernando Guzmão, e que era a mesa na forma regimental, seja concedida a medalha de mérito Pedro Ernesto ao Sr. Lison Glien, consul-geral da República Popular da China, no Rio de Janeiro. Os senhores que aprovam, queiram se manter como estão. Aprovado. Desvotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. O veto que constitui a primeira matéria é de Autoria do Presidente. Isso fica impedido de exercer a presidência. Convido a Sua Excelência, o nobre vereador Elomar Coelho, para assumir os trabalhos. Em tramitação especial, em regime de urgência e discussão única, em votação. O coro é maioria absoluta. Veto total a posto pelo Poder Executivo ao Projeto Lei nº 1434a-2003, de Autoria do Sr. Vereador Samio Jorge, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social ao auxílio à instituição Santa Casa de Merecórdia, do Rio de Janeiro. Os postos de votação já estão disponíveis. Obrigado. A ordem do dia será publicada no DCM. Está encerrada a sessão. Está encerrada a sessão.